...de autoria dos vereadores Campos Filho, professor Alberto e Dário Saat. Requer votos de solidariedade e apoio ao repórter fotográfico do Correio Popular por ter sofrido agressão. Em nome da bancada dos democratas campinas, queremos deixar registrado o repúdio à agressão sofrida pelo repórter fotográfico do Correio Popular, Sr. Edu Fortes, na tarde de terça-feira, 13 de setembro de 2011, no quilômetro 11 da rodovia Magalhães Teixeira, próximo a Ianguera, por fotografar dois elementos ateando fogo às margens da estrada. Só neste ano, três profissionais do grupo foram vítimas de violência. Isso segue uma tendência nacional apontada pela ANJ, Agência Nacional de Jornais. Nós, que estamos vivendo dias de excepcionalidade na política de Campinas, sabemos as dificuldades de manter o equilíbrio e estabilidade da instituição. Aqui, o papel da imprensa tem sido fundamental a estes fatos. Não combatidos agora, vai se tornando uma bola de neve e pode ferir de morte a democracia, como alguns segmentos talvez assim o deseje. Diante do papel legítimo desempenhado pela imprensa em nosso país, não podemos nos esquecer que a liberdade de expressão é conquista do povo. Essa conquista demorou muito tempo. Às vezes, interesses pessoais tendem a suplantar isso através de um presta-atenção na imprensa, o que é lamentável. Nós, como democratas campinas, acreditamos na fortaleza da instituição e reafirmamos que preferimos esse barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. Desse modo, requeremos ouvido ao plenário o encaminhamento de nossos votos de solidariedade e apoio ao senhor Edu Fortes e ao Grupo Raque. Sala de reuniões, 14 de setembro de 2011, Campos Filho, Vereador, Presidente dos Democratas Campinas, Professor Alberto, Vereador, Vice-Presidente dos Democratas Campinas, Dário Saad, Vereador e Líder dos Democratas Campinas. Obrigado. 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 Obrigado.